Presidente, Srs. Deputados, Excelentíssima Kená, é sempre útil e vantajoso na Comissão que esta Confederação esteja aqui no seu trabalho de reivindicação, permanente reivindicação sobre os problemas da agricultura e estes problemas da agricultura que nunca estão completos. Obviamente não estão completos, o trabalho é um trabalho permanente, houve aqui um trabalho interrompido nos últimos quatro anos e queria-vos recordar, para não dizer que está tudo mal, contraria um pouco a vossa declaração, que efetivamente nos últimos quatro anos muito se fez e muito foi interrompido. Desde logo recordo a transparência dos preços e efetivamente pela primeira vez houve um governo que afrontou determinados elos que eram intocáveis na compreensão do preço. Isto é fundamental, não vale a pena dar apoio à produção, não vale a pena dar apoio ao consumo sem perceber os elos intermédios, como é que é feita a formação dos preços. E portanto estamos todos a ser enganados se efetivamente essa transparência dos preços não for em frente. E isso pela primeira vez foi feito em Portugal de uma forma muito objetiva, criando a parca mas também com o caminho da criação do Observatório dos Preços que estava previsto e não foi concluído. Por outro lado a questão dos pagamentos antecipados, muito reivindicado pelas organizações de agricultores. Pela primeira vez os pagamentos chegaram à conta dos agricultores na hora, certa na hora que eles precisaram. E a questão do consumo nacional. Houve de facto uma grande promoção e campanha do consumo nacional. Que tanto todos queremos que assim seja. Que tanto todos queremos que haja uma preferência alimentar para aquilo que nós produzimos, para valorizar a nossa criação de riqueza, a criação de emprego, a fixação de pessoas em territórios abandonados. E portanto três aspectos que considero que foram fundamentais. Como a questão da simplificação que também se atuou. Obviamente o excesso de burocracia é um problema no agricultor. O manancial de papéis que envolve o agricultor o dia a dia. E portanto essa questão da simplificação foi algo que foi atacada ao nível local e ao nível comunitário. Mas também a questão dos acordos globais. Nós temos um problema. Ainda hoje a Comissão apresentava o seu programa para 2016. E continua a existir um conjunto de acordos a serem negociados. Que tem vantagens, mas também tem alguns impactos que é preciso calcular. A questão do Mercosul, a questão do Livro Comércio dos Estados Unidos. A questão com o Canadá. E são todos os acordos que têm que ser conhecidos ao nível de países periféricos como Portugal. E portanto também pela primeira vez houve essa reivindicação muito permanente e muito presente em Bruxelas do Governo português. E conseguiu-se trabalho nesta área. E conseguiu-se muito trabalho nesta área. Na questão do leito, o apoio à vaca leiteira. Também pela primeira vez houve um apoio à vaca leiteira. E eu ponho-lhe três questões para ser rápido. Uma delas tem a ver com as verbas no Orçamento de Estado. Se a CNAG considera que as verbas existentes no Orçamento de Estado são suficientes para satisfazer aquilo que são as necessidades do PDR. E por outro lado, também perceber por parte da CNAG, se esse aumento no preço dos combustíveis, que efeito é que vai ter sobre a agricultura. Se não vai penalizar a agricultura, se não vai penalizar as pequenas e médias agriculturas e os pequenos e médios agricultores. Em que medida, se é essa quantificação, qual é que é a percepção da CNAG. E por outro lado, e finalmente, a questão da substituição do leite, por exemplo, de soja, de amêndoa e de arroz, que é taxado a 6%, de igual modo, com alguns preços básicos, alguns produtos básicos, como a questão do pão. Muito obrigado.